Oi, meu amiguinho! Então, informa você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo Que esse é o meu canal de cortes oficial Que são os melhores momentos da minha live Todo santo dia Então, já se inscreve e deixa o like Pra você não perder nenhum vídeo, que isso é muito importante E o YouTube vai estar ajudando e vai estar recomendando para mais pessoas Fica com o vídeo Mas aí, ó Tem gente na live que tem... Que é menor de idade e não sabe o que vai fazer da vida Aí tem que ir até maior de idade, às vezes que não sabe o que vai fazer da vida Mas tipo de assim De um ano pro outro, de um mês pro outro Pode mudar completamente o que você tá pensando Mas, rapaziada Cês viu o que eu falei no começo da temporada? Que os pro player não tava grandando Eu falei que os pro player não tava grandando Que ia dar bosta, não ia Que ninguém sentia vontade de jogar Pois, e deu nisso aí, véi Muita gente ontem que tipo Era pra ter surpreendido o jogo mal E cês tão rindo falando que o pontinho branco No meio do mar é a minha cabeça Sueta, meu chat é uma galera meio estranha Porque do nada eu começo a brigar ou mandar uma piada doidona e ficar spamando É porque assim Cada um tem um chat de um tipo, tá ligado? Eu gosto particularmente do meu chat assim Entendeu? Tipo, chat pra conversar, tá ligado? Pra se divertir Eu não gosto daquele chat que tipo assim O cara fala assim Cê tá aqui jogando aqui? Ah, o cara tá sendo chat Alguém sabe qual que é a sense dele? Oi Mano, você está jogando muito bem Onde é essa porra? Porque mano Eu gosto do chat que interage, tá ligado? Porque quando o chat não interage Não tá da hora o bagulho Tá ligado? Porque se não interage A pessoa não tá com vontade de assistir Tá assistindo por ter nada que fazer Pelo menos é minha visão, tá ligado? Eu acho que muitos pensam assim também Cê já entraram numa live que tipo assim Às vezes você não fala nada? Que cê não sente vontade de falar nada? Se sim, possivelmente Às vezes você tá assistindo o cara e não tá sabendo porquê Só tá lá Então assim, eu gosto da galera que interage Porque aí o cara tá tipo Se vovam a perder o tempo Vão a perder o tempo conversando Falando sobre as... Manda um salve pra mim Meu nome é jogar com você TMJ Depois ela joga, pô E lembrando quem comeu a Nadia digita Tá vendo essa putaria aí, ó Olha essa putaria Suetam, você podia fazer o mais livre Jogando outros jogos de vez em quando Por exemplo, Roller Pride Red Dead Redemption Jogar jogos multiplayer em call Te amo Chega a dar vontade de chorar Você não é um bosta? É pra você! Obrigado Você tá parecendo uma safada gostosa Suetam, você vai na BGS esse ano Se tiver, vai Se tiver, vai Mó vergonha da porra, mano Eu não sei o que eu vou falar pra vocês, não Vou ficar escondido Vou ficar do lado dos pró, tá ligado? Tipo assim, mano Vou falar pra vocês o que eu vou fazer na BGS, tá? Mano, vou ficar do ladinho de todo mundo Como se eu conhecesse todos, velho Vou ficar no cantinho ali, tá ligado? No meio ali de... Do Blackouts Pulga Tasco Mano, vou fingir que eu conheço esses caras, velho Nossa, aqui ó Tempos Tempos Tá ligado? Aqueles caras ali, mano Vai ser meu braço direito Eu vou estar lá Eles vão estar comigo Eu espero Vou chegar perto de Alanzoca, tá ligado? Mas eu tenho certeza que o Alanzoca vai estar o que? Desgravado, tendo gravado Com os dois segurando-se do lado Mas eu passo no meio daqueles caras Eu vou botar cortão já Não acerta os dois Chega-se a Alanzoca Dá uma autógrafa Não acerta os dois segurando-se do lado